Agora, guarda aqui, olha o ponto, ele coloca um suco, olha, eu tiro aqui, desponto, entro, olha, rosto, bate, entro, nuca, vira, cabeça no chão, maxilar, abre o espaço, costelas nessa região, olha, costelas, costelas, puxa o braço, quebra aqui, peito, entra, genital. Olha, eu tiro aqui, desponto, entro, olha, rosto, bate, entro, nuca, vira, cabeça no chão, maxilar, abre o espaço, costelas nessa região, olha, costelas, costelas, puxa o braço, quebra aqui, peito, entra, genital, olha, eu tiro aqui, desponto, entro, olha, rosto, bate, entro, nuca, vira, cabeça no chão, maxilar, abre o espaço, costelas, 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 puxa o braço, quebra aqui, peito, entra, genital, olha, eu tiro aqui, desponto, entro, olha, rosto, bate, entro, 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 nuca, vira, cabeça no chão, maxilar, abre o espaço, costelas nessa região, olha, costelas, costelas, puxa o braço, quebra aqui, peito, entra, genital. Música